Foi perder o gol também E aí Alexandre, você é atacante Diz que faz gol todo o jogo Hoje só, fez só um né Fiz só um, deixei minha marca Lógico né, mas Os caras aí vieram na armadura total Foi foda, foi foda Divane aqui Os caras queimaram, queimaram Mas Divane foi lá devagarzinho e fez o gol Aí o homem vai e toca pra ele Agora ali ó Ali não existe não Deu uma sabogada em Alexandre Que Alexandre foi o chão Agora o Kiquinho aqui é foda Marcou Alexandre, botou parando Os dois zagueiros ali foi foda Não existe não É o gandolinha, é foda Qualidade hein, rapidinho é bom e já tá 15 assistência aqui ó 15 eu te coloquei brogueiro 15 assistência não fez um pouco Só fez um, perdeu quanto? 10 E você acha o que do Pedro? O que bateu, os dois Os três velhinha Tô fora, tem responsabilidade Gana essa partida, eu tô fora Aê, aí é foda, é foda Lucas Alinha E você acha o que Zagueiro? Você acha o que Zagueiro? Vai me diga Eu perdi? É um dos seus alívio É um dos seus alívio